O ano 2014 está acabando e eu quero aproveitar aqui esse espaço maravilhoso cedido pelo Bloco do Pilaco para desejar em nome de todos que fazem a BTV, o qual eu estou como presidente e em nome também do Bloco Infantil Baby Alegria e todos que fazem a Kiko Sorveteria e Kiko Tiscaria, desejar a todos um Feliz Natal e um ano primeiramente de muito Deus no coração, de muita saúde, que sem Deus e sem saúde a gente não é nada e muitas felicidades, muita paz, tranquilidade, sucesso nos negócios, então é isso que a gente está desejando a todos que estão nos vendo agora e nos ouvindo, então um bom 2015 e muito sucesso.